Fala pessoal, estou aqui na Câmara dos Deputados junto com o procurador Felipe Gimenez do Mato Grosso do Sul. Algumas semanas ele fez uma excelente explanação sobre as urnas eletrônicas numa comissão do Senado. O BU não prova nada, Excelência. Quando o BU é imprimido, já houve a contagem dos votos em segredo. A fraude já aconteceu, porque cada voto contado deve ser público. O BU informa ao senhor, Excelência, o total. Nem no condomínio onde eu moro não aceitaria uma eleição assim. Imagine, Excelência, se eu fosse candidato a síndico, colhesse a urna e fosse contar dentro do meu apartamento e voltasse e comunicasse aos condôminos. Aqui está o resultado, eu fui eleito. O BU é a prova da fraude, Excelência. O BU é a prova da fraude. E a lei, Excelência, não tem discricionariedade. A lei não permite fracionamento. Imagine o senhor, se o senhor fosse sujeito passivo de uma ordem de Gilmar Mendes, se ele aceitaria ouvir do senhor o seguinte. Ministro, eu vou cumprir sua ordem. Um pouquinho a cada ano. Até 2050, Gilmar Mendes, eu termino de cumprir a sua ordem. Imagina que ele aceitasse isso do senhor. Se você não assistiu esse vídeo, sugiro a você que o faça. Inclusive, está no meu Facebook e no meu YouTube. E a gente estava falando aqui sobre o voto impresso. É uma lei que não tem vício de iniciativa. O Congresso Nacional é competente para propor essa lei. Ela foi aprovada com mais de 400 votos de deputados. O que é suficiente até para a gente fazer uma alteração na Constituição. Então é voto de sobra, é legitimidade de sobra para você aprovar uma lei. E além disso, ele foi implementado, a lei é de 2015. O então ministro do TSE, Gilmar Mendes, ele teve três anos para implementar o voto impresso. Só que ele não fez nada. E agora, em cima da hora, ele argumenta que não existe dinheiro para você colocar impressoras em todo o país. Ele diz que só tem a capacidade de colocar o voto impresso em 5% das urnas do Brasil. O que é ínfimo. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Felipe Gimenez, que é a seguinte, procurador. Por que o voto impresso não é inconstitucional? E o que a gente pode fazer para combater essa ADI da PGR Raquel Dodge, que visa declarar como inconstitucional o voto impresso? A tese da Raquel Dodge, ela é tecnicamente insustentável. Ela alega que a hipótese de uma eventual impressão do voto com a identificação do eleitor tornaria a lei inconstitucional. Há um erro técnico aí, porque não é possível declarar a inconstitucionalidade, por fato concreto, num controle abstrato. A ADI é um instrumento processual de controle abstrato. Consequentemente, a tese dela é tecnicamente inviável. E o fato é que a lei não determinou a impressão dos dados do eleitor no voto. Isso não está na lei e, obviamente, a lei foi posta no sistema jurídico, na ordem jurídica, de acordo com os princípios constitucionais. A lei respeita a garantia do sigilo do voto e, obviamente, não há previsão de que essa execução se dê. Inclusive, a tese dela, se for acatada pelo Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal admitir uma hermenêutica consistente em colher um fato concreto para declarar a inconstitucionalidade da norma, todo o sistema eletrônico de votação é inconstitucional. Porque a urna eletrônica, ao proceder o processo eleitoral, ela faz a contagem em segredo. Só o pessoal saber, então. Eu votei no número 100, digitei confirma. Meu voto caiu lá na urna. Então, se amanhã alguém pegar o meu voto, não vai saber que fui eu que votei no número 100, só pegando um papelzinho. Não há nenhuma previsão de impressão de dados do eleitor. Então, é constitucional. A lei é perfeitamente constitucional. E a eventual execução irregular dela é uma ilicitude da conduta de quem está executando. Mas a lei não determina que se imprima dados do eleitor. A nossa luta tem sido a seguinte. Eu tenho agido através da Associação Pátria Brasil, que é uma associação de advogados. Nós trabalhamos na defesa dos valores democráticos, republicanos. Só que nós não temos legitimidade para ingressar na ADIM. Os legitimados da ADIM são aqueles previstos no artigo 103 da Constituição Federal. Eu entendo que é imprescindível que algum desses legitimados, entidades de classe ou partidos políticos, ingressem na ADIM como disconsorte ativo para fazer a defesa da lei. Porque, infelizmente, a AGU, a advogada-geral da União, a Grace, não fez a defesa da lei. A peça dela é muito fraca. Ela não trabalhou no sentido de defender a constitucionalidade da lei. E a lei é constitucional. Então, é imprescindível que algum dos legitimados do artigo 103 ingresse na ação como disconsorte ativo, porque eles têm legitimidade para propor a ação e eles têm legitimidade para figurar no polo ativo da ação. No sentido de que, eventualmente, se o STF, um pedido condicionado, se o STF entender que é possível admitir um fato concreto como irregular e, através dele, declarar a lei constitucional, então que todo o sistema eletrônico de votação seja declarado inconstitucional. Porque a união eletrônica tal qual funciona hoje, fazendo atribuição dos votos em segredo, é inconstitucional, porque ela viola de imediato o princípio da publicidade. E está na Constituição, no artigo 37, não é isso? Sim, o princípio da publicidade vige sobre todos os poderes. E o exercício de fazer atribuição e contagem de voto é um ato administrativo. Ele tem que ser público. Tem que ser público. O BU só informa o resultado total. O que é o BU? O BU é o boletim de urna. Ele é impresso no final do dia de eleição e ele informa quantos votos ingressaram e, supostamente, para quem esses votos foram atribuídos. Mas o exercício da atribuição é feito secretamente e é um dado volátil. Ele não permanece na máquina. Então vamos exemplificar para o pessoal entender em casa aí. Se eu chegar lá na urna e votar lá no Jair Bolsonaro, no final do dia, essa urna vai cuspir um papel, aí vai estar lá. Jair Bolsonaro, zero votos. É possível. Ele vai falar assim, calma aí, mas eu votei no Jair Bolsonaro. Como é que eu comprovo isso? Você não tem como comprovar. Então, isso aqui é uma fraude, então. O próprio BU já é a fraude. O BU é a prova da fraude. O BU é a prova da fraude. Nós articulamos ações civis públicas. Existem ações civis públicas usadas aqui em Brasília, pelo Instituto Resgata Brasil, em Campo Grande, pela Associação Pátria Brasil, e nós colocamos à disposição da população, na nuvem do Google, uma ação popular que tem sido ajuizada em vários estados, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. Como é que o pessoal acha isso, então? No Google, não consegue achar? No Google Drive. Eu preciso lhe passar o link para... Tá ok. Então depois a gente deixa o link na Amazéria lá. Sim. E uma coisa importante entender é o seguinte. Essa questão de respeito ao serviço eleitoral, ela não é matéria do direito eleitoral propriamente dito, que é uma matéria restrita. Porque isso não diz respeito à disputa eleitoral, candidatura, diplomação. Não. Isso diz respeito ao serviço público eleitoral. Colocar à disposição do cidadão a estrutura para colher o seu voto e computar os resultados das eleições é um serviço. E esse serviço é da competência da Justiça Federal comum. Então não tem nada de disputa eleitoral direito eleitoral? Não, não, não. Isso diz respeito à prestação do serviço. É como se o serviço de saúde, é como se o serviço de segurança pública, de ensino, tivesse sendo prestado de forma irregular, violando algum princípio constitucional. Então isso é competência da Justiça Federal comum e o polo passivo é da própria União. Perfeito. Então o juiz que receber essa ação, ele não pode declinar a competência para a Justiça Eleitoral. Eventualmente, alguns poderão até declarar, porque eles não querem enfrentar esse abacaxi. Eles não querem enfrentar o Tribunal Superior Eleitoral. Entendi. Não quer bater de frente com a mais alta corte eleitoral ali, pisando... Mas a nossa cidadania está em risco. Muito provavelmente nós não estamos escolhendo os nossos representantes. Porque quem escolhe é a área técnica do Tribunal Superior Eleitoral. É quem conta os votos, né? É quem conta os votos, como disse o Stalin. Quem está escolhendo é quem conta os votos. Perfeito. Felipe, obrigado pela sua contribuição. Aproveita aqui para deixar um recado, que é o seguinte. O que o Felipe falou aqui sobre os legitimados para interpretar a ADIM, que estão no artigo 103 da Constituição, são entidades de classe de nível nacional, PGR, OAB. Uma delas são os partidos políticos. Então, eu estou me comprometendo agora a falar com o Gustavo Bebiano, que é o presidente do PSL, um partido que é totalmente aberto ao diálogo conosco. E a gente vai conversar com ele para ver se consegue colocar, então, como lites consorte ativo, para que possa, então, não só falar com o Amicus Curi, mas também entrar com recurso e fazer tudo aquilo que a AGU deveria fazer, que é a defesa da lei, mas, pelo visto, não está fazendo. Então, obrigado pelo apoio aí, pessoal. Fica com Deus.